E aí jovens, bem-vindos a mais um vídeo do jogo Hearthstone, aqui quem fala com vocês é Xavier do canal Final Quest, e vamos novamente começar aqui na minha coleção, e vamos construir um deck. Tem muita gente doida para ver o bruxo, e eu estou também, acho que vou utilizá-lo. Vamos de bruxão então, hein. Vamos tirar tudo aqui, que é o deck básico que eles fornecem no início do jogo, não é o que eu construí ainda. Bom, já eliminamos tudo, tem esse alerta inútil, que não dá para tirar. Arraste um card para fora para removê-la, tá bom, já vi essa porra. Vamos lá, colocar os cards de bruxo. Emissário do caos, emissário do caos, bom demais, colocar os dois. Ótimo, turno 1. 1 ou 3. Expletador viu, grito de guerra, descarte um card aleatório. É uma das porcarias que eu acho que tem no deck do Warlock, porque tem essa coisa de você ficar descartando cards para botar cards muito fortes. Vou explicar para vocês porque essa carta aqui é forte. Ela é um custo 2, aquela mecânica que eu expliquei para vocês antes, né, lá nos primeiros vídeos, quem não viu, veja. Somando aqui, 4 com 3 dá 7. O dobro seria 4. Diferença de 7 para 4, 3, hein. Então quer dizer, como se ela tivesse 3 pontos extras. Mas tem um efeito muito ruim que é descartar um card aleatório. Ruim agora, né, porque depois tem alguns efeitos de outras cartas que você pode descartar um card e sumoná-lo já no campo de batalha. São alguns efeitos bem esquisitos que tem em algumas outras cartas que só é liberada com a compra de decks. Através do ouro ou através do din-din real mesmo. Vamos colocar aqui os dois espreitadores, viu, né? É uma carta boa pra caramba. Espero que descarte só porcarias que eu tiver na mão. Grenade Vida, bom demais também. Seta da Sombra, bom demais. Fogo do Inferno, vou deixar pelo menos um. O terror do caos é foda. Destrua os dois lacais adjacentes a este e receba o ataque e a vida deles. É uma carta que eu uso assim meio com o pé atrás. Mas eu vou colocá-la. Não é de todo mal. O problema é que destruir dois cards, cara, pra você unir com ele é foda. Eu creio que tem como destruir um card só dependendo da lateral que você joga no campo. Vamos ver depois disso. É bom até que eu faça um teste com ele. Vamos aqui colocar o meu sagrado. Cadê? Demolidor. Asa-luz. Não pode faltar. Yeti. Vento congelante. Dois elgrão. Vamos colocar aqui alguma presença de campo. Berserkramani. Colocar Arkyra Elphica. Colocar duas. Cavalgalobo. Botar duas Clérigo do Sol Partido. Botar uma Caçador Durzal. Vamos ver aqui. Campeão de Vento Bravo também. Muito bom. Um Senhor da Guerra. Dois escudeiros sem dinheir. Vamos ver qual outra carta. O Geomante Cobold pode ser muito bom, hein? 2-2-2 com dano mágico. Pode me ajudar a utilizar muitas cartas de dano do Warlock. É, vamos colocar aqui dois Geomante Cobold. Não, vou colocar um Geomante Cobold e vou colocar um Ogrão. O Ogro Mago. É que tem o Ogro Pundo de Pedra e tem o Ogro Mago. O Ogro Mago também é uma carta excelente para quem tem muitos feitiços na mão. Se você não tem feitiço, não compensa. Aí compensa mais o Yeti. Vamos lá, Bruxão. Vou colocar aqui o nome dele. Esqueci. Vou colocar Bruxo. D-01. Deck 1. Vamos embora então para o modo Aventura. Bruxo vs Bruxo. Vamos embora subindo a escadinha de novo. Caramba, comecei com uma mão pesada. Só bicho gordo. Esse aqui até que vai. Poder Heróico do Bruxo, para quem não conhece. Conversão de vida. Poder Heróico, compre um card e receba dois de dano. Muito bom. Tiro e quero. Alguém chamou o Mungie. Agora não tem opção. Vou ter que comprar card. E essa é uma das grandes vantagens do Warlock. Porque você ter várias cards na mão significa que você tem várias opções. Então você praticamente sempre deveria ter jeito de reagir ao que o oponente joga no tabuleiro. É uma das vantagens de você utilizar o Warlock. O Bruxo. Pô mania de falar os nomes em inglês. Hoje eu vou utilizar... Hum... Estou pensando aqui. Vou jogar o terror do caos agora. Não sei se vale a pena. Eu quero testar um efeito dele. Vamos jogar aqui o Demolidor. Pois o Demolidor eu não posso sacrificar nem ferrando. Sacrificar destruindo ele, né? Se o cara absorver. Se eu utilizar uma seta do caos já me lasquei. Vai o Yeti então. Vamos ver o que ele vai usar agora. Esta bagaça eu tenho que retirar. Porque ele pode matar meu Yeti com uma seta sombria, por exemplo. Ele vai buffar, dá 1 de dano mágico e a seta ficaria com 5 de dano. E vai o Berserker Amani. Não comprei carta porque eu já tenho 100 de dano para jogar no próximo turno. Estou num dilema agora. Porque eu não quero que ele mate o Yeti com a porcaria desse Morlock barato. Poderia utilizar a Drenar Vida. Ou poder utilizar o Sandin e deixar ele bater no Sandin. E comprar uma carta. Vamos do Sandin e comprar a carta. Assim protege o Yeti da mesma forma. E dá para fazer uma utilização de um jeito melhor do Drenar Vida. É, agora eu vou perder o Provocar. Infelizmente. Esse enfrentador Vio dele foi até bom. No turno 6 eliminou, descartou o Crocolisco do Rio. Foi até uma vantagem. Seria foda se ele descartasse uma carta de custo muito alto. Aqui eu tenho algumas opções. Posso utilizar o Ogro Mago para buffar o meu Drenar Vida e remover esse Provocar aqui. E depois deixar ele escolher qual sacrifício ele vai fazer. Ou posso eliminar simplesmente essa porcaria e bater no Provocar e deixar sobrar para o próximo turno. É, acho que essa foi a melhor play. Bom, 15. Eu tenho 8 de dano aqui. Bom, esse aqui eu tenho 11. Mas esse aqui só causa dano alacaio. É, bora fazer isso aqui. Bate com o Ogrão. Drena a vida desse viado aqui de novo. Quem que ele descartou? Curador Escama Negra. Foi um bom descarte. Não, foi bom para mim, né? Ruim para ele. Vou utilizar... Eu quero muito sacrificar o Yeti, cara. Para verificar se isso aqui destrói só de um lado. E absorve ele. Espera aí, vamos fazer o contrário. Vamos fazer isso aqui. Vou bufá-lo. Vou bater com ele primeiro. Ah, esqueci. Achei que ia ter 3 de mana para jogar o Terror do Caos. Não contei. É, bora jogar o Cobold agora. Se ele pegar um Fogo do Inferno, eu vou ficar muito puto. Eu queria fazer isso daqui, ó. Sacrificar somente o Yeti. Mas no caso, eu vou testar aqui. Sacrificar somente o Cobold. Certinho, eu posso escolher e absorver só um. Muito bom. Vamos ver qual seria a próxima carta. Boa também. Jogando só de sacanagem. Liberamos Corrupção. Escolhemos um Lacaio Inimigo. No início do seu turno, destruo. Vou explicar por que esta carta é muito ruim. Quando a gente escolher aqui o próximo oponente. Vou retirar o Senhor da Guerra. E vou deixar o resto. A Corrupção é uma carta ruim. Porque, por exemplo, se você utilizar ela num Lacaio Inimigo. Vai demorar um turno para o cara morrer. Então ele pode, inclusive, atacar com o Lacaio dele. E sacrificá-lo antes do efeito da carta funcionar. Se você utilizar em um Lacaio seu. Tem que ser um Lacaio que você queira que morra. Então tem usos bem específicos. Agora para utilizar no oponente. A maioria das vezes dá uma merda colossal. Por isso que eu não curto muito. Bom, eu tenho várias cartas de turno 2. Caramba, travei tudo. Então eu vou utilizar o Berserker Amani. Porque se ele sumonar aqui. A gente já dá uma batidinha. E já dá uma bufada nele. Ah, mão da proteção. Não, cara. Que merda. É o jeito. Decidi bufar o Drenar Vida. Para ver o que ele vai jogar agora. Achei que ele ia jogar um turno 3. Um de custo 3. Vamos deixar a escolha na mão dele. O que ele vai eliminar. É, achei que ele ia eliminar o Cobol de mais. Sem chance. É, agora ele vai. Vai, garoto. Aqui, garoto. Caramba. Ah, posso utilizar o Emissário do Caos e bufar com a Clériga. Assim, evitar que ele ataque aqui o Demolidor e preservá-lo. Poderia ter bufado o Demolidor e batido, né? Seria uma boa. Até que foi bom isso aqui ter acontecido. Vou aproveitar para utilizar o Roubar Vida e me desperdiçar essa carta. Porque se eu tivesse curado antes, né? Eu iria curar, além de 30, né? Iria curar para 31 pontos de vida. Mas como o limite é 30, então eu iria curar só 1 ponto. Olha esse teu nome, garoto. Manda aquele balaço aqui. Oh, garoto. Aí sim. Por isso que eu adoro essa carta. Eu sei que vocês vão me xingar porque eu não joguei o Asa-Luz. Mas o Ogrão aqui no turno 6 é violento. Achei que ele ia vir aqui de novo. Claro que não, né? Ter investido no campo. E agora eu tenho que tirar essa bagaça, porque senão ele vai bufar a Lacaio pra caralho. Então vai Sendin com Asa-Luz. Seu próximo feitiço neste turno é lançado duas vezes. Hum, bom, hein? Electra Sur Tormenta. Pena que eu não tenho feitiço. Ai, ai, ai. Batendo esse cara aqui vai doer, hein? Uma das opções é jogar a investida junto com o Asa-Luz pra matá-lo. Eu acho que é a melhor escolha. Eu não quero perder dois Lacaios. Ainda mais um com o Provocar. Para Cavalgar. Sinta minha lâmina. Eu poderia ter utilizado conversão de vida e ver se vinha um Drenar Vida, não é? É claro que não. Agora ele vai tirar o Sendin, com certeza. Eu tinha Lethal. Tô pensando agora com esse fogo de inferno aqui. Fogo do inferno. Eu poderia ter atacado com todo mundo e utilizado ele no final, não é? Mas eu tinha que eliminar ou provocar. Então eu não sei se eu teria dano o suficiente. Talvez tivesse. Isso é uma coisa importante de lembrar quando vocês estiverem jogando com o Bruxo. Se você for comprar carta, decida isso no começo. E faça essa como sua primeira jogada. Porque você nunca sabe o que pode vir. E daí pode vir uma carta que pode te ajudar muito. E você não desperdiça o seu turno. Bruxo contra o Ladino agora. Sua alma será minha! O Grupo Unho de Pedra. Vou eliminar os dois. Vou deixar só o Yeti. Não, deixa eu vir outra carta. Já tem uma turno 3 aqui. Cobold, Clériga, Espreita do Avel. Bom, bom. Valeu a pena. Talvez uma minha arrependência de tirar o Yeti. Ah, safadinha. Já começou com a Arqueira. Poderia ter utilizado a moeda e jogado um Lakaia? Poderia. Eu não quero correr o risco de jogar o Asa-Luz fora. E eu quero muito jogar essa carta. Vou fazer o seguinte. Vou utilizar a moeda. Eu vou jogar o Cobold. Eu ia sacrificar aqui e comprar mais uma carta. Mas já que eu já tenho todos os turnos para frente, então não tem problema. Agora vai o Asa-Luz. Vamos ver qual lendária vem. O mestre faz tudo super chispa. Que mania de ler todo nome de carta lendária. É errado. Puta que pariu, hein? Grito de guerra. Transforme outro Lakaia aleatório em um Demosauro 5 barra 5 ou em um esquilo 1 barra 1. Faca de dois gumes também. Por enquanto eu não posso matá-la, então vou atacar sua face. Vou transformar isso aqui, é claro, se ela sobreviver. Vai me devolver o Asa-Luz? Não acredito. Caralelo! Excelente! Nem posso jogar o Espreitador agora para não fazer cagada e jogar o Asa-Luz fora. Ai, ai, ai. Eu faço, né? Porque eu quero jogar muito o Berserker na mão e com o Espreitador. Bora ver o que vai dar, hein? Se saiu o Asa-Luz, eu choro. Nossa, saiu essa aqui ainda. Para não ter muito risco de utilizar aquele Lembar, você tem que utilizar o poder dele em um barra 1. Porque ele pode virar um esquilo, virar a mesma bosta ou virar um 5-5, né? Mas é meio randômico aquilo. Bom, vou utilizar o Asa-Luz. Vamos ver o que vem agora. Sempre que um jogador lançou um Fetiz, coloca uma cópia dele na mão do outro jogador. Caramba. Bom, eu não estou sem Fetiz nenhum na mão, então para mim vai ser vantagem se ele utilizar algum. Vou colocar ele. Eles nunca vão saber o que os atingem. Vou utilizar o Yeti. Eu acho que vou comprar uma cartinha, hein? Eu já tenho o turno 7. Acho que não vale a pena. Poderia colocar o Provocar. É, vou colocar o Provocar. O que é que é que é que é o Marra? Eles nunca vão saber o que os atingiu. Será que ela está evitando utilizar magia? Provavelmente ela não tem. Agora eu vou buffar todo mundo, inclusive atacar com o Andario das Lendas. Tchô. Contenta aí o poder! Tchô! O que é que é que é que é o Marra? GG letal. Espiral da Morte, carta é muito boa. Vamos colocar essa Espiral da Morte aí. Edição rápida. Bruxo. Vamos tirar aqui algumas repetidas. pá, 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 pá. Vamos ver qual que rola tirar aqui. Essas aqui eu quero deixar todas as fortes. Vou tirar uma Arqueira. E vou tirar um Sandin. Vou focar um pouco mais na compra de cards para vir sempre minhas cartas fortes. Aqui não vai rolar começar com ouro. O Drenar Vida pode ser bom para me ajudar a eliminar, por exemplo, a Clériga do seu partido. Se tiver um de dano na mesa. Ah, é sempre muito bom utilizar o poder heróico do bruxo para você acumular muitos cards na mão, como eu já falei anteriormente. Eu só não estou utilizando muito, porque eu já estou vindo com as cartas certas para jogar aqui, de acordo com os cristais de mana. E também porque eu não tenho muitos combos, né, para utilizar quando o life do bruxo está baixo, por exemplo. Ou quando tem 10 cartas na mão. Tem algumas cartas que são buffadas. E eu não tenho nenhuma dessas. Bora só encerrar o turno aqui e deixar ele. Ah, essa carta é meio enjoada. Vamos jogar aqui o Berserkramani. Na verdade eu fiz merda. Eu deveria ter jogado o Cobold para depois jogar o Drenar Vida. Mas isso aqui pode dar certo também. É que agora ela vai comprar uma card. Não, não comprou. Se tivesse no turno 4 eu usaria. Aqui eu vou matar o meu card. Aqui eu bato, sobrevivo e ele vai comprar uma na próxima. Compraria, né? Vou jogar aqui só o Yeti. No próximo turno eu bato nela. Ou não, né? É que eu vou ser obrigado a comprar um card. Desta forma, é claro. Caçadora Dursal. E um provocar? Não se meta com a família. Vamos ver se ela vai bater aqui se curar. Pior que não. Utilizar Fogo do Inferno aqui é uma ideia muito ruim. Porque vai eliminar minhas cartas todas. Isto eu tenho que tirar. Isto eu tenho que tirar. Isto eu tenho que tirar. Estou pensando aqui. Posso jogar esta. E ele vai bater. Depois eu o retiro com o Javali. Acho que é a melhor opção. Eu poderia matá-lo agora com o Drena Vida. Mas eu ia desperdiçar a cura. Então, decidi não fazer. Deixa eu eliminar e se provocar aqui. É claro que iria ver a palavra sombria, né? Isto eu vou fazer de qualquer forma. Vamos ver se vem uma carta melhor, não é? Ah, foi bom. Vestida com Cobolt. Foi uma boa play. Vamos ver o que eu faço aqui. É, o Yeti está quase morrendo. Então, sacrificá-lo seria muito bom. Que carta que ele tem que pode eliminar todo o meu campo, né? Tem a explosão de cura sagrada. Eu esqueci o nome certinho da carta. Então, é melhor absorvê-lo, não é? É, eu vou comprar primeiro. Vou jogar o Asa Luz, vamos ver o que vem. Eu vou aqui uma cópia 1 barra 1 de cada um dos seus outros lacaios. Caralho! Que carta boa, mano. Quero testar isso aqui. Eu quero manter a investida para me bater com força no próximo. Bora absorver esses dois aqui. Mas seria muito bom guardar para utilizar o Arauto, né? Mas vá que não sobrevive o resto, né? Bora fazer a play aqui que é mais segura. Nossa, eu ataquei com o Yeti com ela? Não lembro. Se for, fiz merda. Porque ele não chega atacando na arena. Ou, no campo de batalha. No campo de batalha? No tabuleiro? Caramba, todos os anos falavam tudo errado. Ai, que filha da puta, mano. Devia ter previsto essa play aí. Bora jogar a Clériga. Buffar geral. Copiar. Eu estava achando que ia vir para a minha mão. Mas é verdade. Evoque uma cópia. Eu estava pensando que eu ia poder jogar o Asa Luz de novo e pegar outro lendário. Foi falha minha isso aí. Mas foi bom. Foi uma jogada ruim, não. Copiei esta. A Clériga. Copiei o Asa Luz. Copiei este. É, não teve desperdício. Só pode ter sete lacais na mesa. É, agora é só bufar todo mundo e já era. Apesar de tudo, foi uma boa play. Só foi dislike porque ele utilizou aquela palavra sombria lá. Acabou com o meu ogro e acabou com a minha outra carta também. Que sacrificou os outros dois lacais. Mas isso aí, sem problema. Faz parte. Bom, jovens, vamos encerrar o vídeo por aqui. Bruxo 14 cards de 20 liberados. Simbora para os próximos, então. Se cuidem. Valeu. E até mais. Fui. Fui.